Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ayuso Lourenço Estou fazendo um tratamento com o Accelerator Hair Aproximadamente 10 meses Eu fiz uma sequência de fotos do antes, durante e depois Esse é o resultado, porque eu cheguei Sem brincadeira É muito cabelo Entendeu? Cabelo cheio Tem entrada, tenho Mas preencheu bastante Ainda tem um monte de fiozinho na cena Se olhar na parte da frente Essa falinha é bem pouca Mas conseguiu o volume de cabelo Entendeu? Então vou até mostrar pra vocês aqui Não tem falha Fazia anos Eu não conseguia deixar meu cabelo assim Nesse comprimento Porque meu cabelo caia, caia, caia muito Muito Então meu cabelo começava a ficar falhado Ficava uma falha aqui Não tinha esse volume Ficava ridículo Então o que eu posso dizer pra vocês Pela experiência que eu tô tendo Se vocês podem, podem comprar sem medo Tem que fazer o tratamento certinho Inclusive, meu Sempre tive barba Mas essa parte de baixo aqui eu não tinha Fechou A barba ficou bem cheia Ficou ainda mais cheia Mais lobosa Então eu recomendo 100% Eu faço tratamento De queda capilar Desde os 20 e poucos anos Eu tomava Finasterida Que usava minoxidil direto do couro cabeludo E tomava um Um tal de pantogar Eu gastava um dinheiraço Em cima disso daí Somando tudo por mês Dava mais de 300 mil Então Ó O acelerator Além de ser acessível Tem um bom preço Os resultados deles são incríveis Então É Minha palavra assim ó Não é Não é Não é Não é de mentira Entendeu Não é propaganda enganosa O resultado tá aqui Podem comprar sem medo Que o produto é excelente Tá legal Oi Eu sou o Gutierrez E eu estou tomando O acelerator hair Sofreu de calvície Há mais de 10 anos Já tomei vários medicamentos Já fiz alguns tratamentos Mas infelizmente Na maioria deles Ou tive pouco resultado Ou logo após Poucos meses O cabelo voltou a cair Então Há menos de 90 dias Conheci o acelerator hair E desde então Venho tomando No meu primeiro dia de uso Olha a situação que eu estava Minha calvície era bem crítica Comecei tomando uma cápsula Na primeira semana E a partir da segunda Comecei a ingerir duas cápsulas Cada uma com 2,5 miligramas De minoxidil Com 67 dias de uso Vocês já podem ver Que os resultados eram visíveis Está próximo de completar 90 dias Que estou usando Sem qualquer furo O acelerator hair Não tive qualquer efeito colateral E além do crescimento do cabelo Como vocês podem ver Tenho muito mais volume de barba Logo Recomendo a todos O uso do acelerator hair Que o uso do acelerator hair Vê em conhecimentos do cabelo Como vocês podem ver Minha calvície vai Minha calvície vai Vê em conhecimentos do cabelo Rem weten E aí